As férias e as festividades de fim de ano se aproximam e a movimentação nos aeroportos aumenta, mas é preciso cautela e muita atenção do consumidor na hora de efetuar uma compra de passagem, já que os preços subiram muito devido a baixa concorrência no mercado. Aeroportos lotados e passageiros cheios de reclamações, afinal com apenas 5 empresas aéreas operando no Brasil, a concorrência é muito pequena, às vezes não chega a existir. De acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômico, CAD, as empresas aéreas passam por dificuldades já há quase dois anos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas ainda há espaço para que mais duas empresas possam operar no país. Azul, Tripe e Avianca estão em plena expansão. A Gol, a empresa aérea comprou a empresa Webjet. Em uma semana, com o número restrito de empresas, o preço da passagem chegou a aumentar até 500%. A negociação não agradou o consumidor. Acaba que o consumidor é que acaba pagando pelo investimento que a empresa está fazendo, né? Quanto mais concentração de mercado, menos opção para o consumidor, né? O consumidor foi simplesmente muito danoso, porque não tem concorrência. Eles combinam o preço e não tem opção nenhuma para o consumidor. Como sempre, o consumidor sempre paga a conta. Para este especialista em direito do consumidor, com o final da concorrência, o cidadão fica vulnerável e sem ter como recorrer. Primeiro, você vai acabar com a concorrência. Então, se não tem concorrência, vai acontecer o que aconteceu e está sendo noticiado, o aumento de preço. Além de ter o aumento de preço, você vai ter a queda no fornecimento do descivício. Ou seja, a qualidade do descivício vai ser pior, porque ele não tem com quem concorrer, não tem estímulo à concorrência. Além disso, você vai desestimular de uma forma agressiva o turismo interno. Já o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil afirma que não existe o monopólio das empresas e que nos últimos anos, os preços até caíram. As passagens nos últimos anos têm caído, caíram cerca de 44%. Na verdade, o preço hoje está bem menor do que era 10 anos atrás. Obviamente, às vezes, as passagens oscilam, dependendo da época do ano e de quando você compra. A tendência, agora vamos observar, porque a regra no setor é uma regra de preços livres liberados. E o que tem acontecido é a queda de passagem estrutural.